Bom galera, vou estar aqui mostrando pra vocês as funções do computador de bordo do Fox, né? Fox equipado com kit urban sound, que é o volante multifuncional, som, farol e lanterna de neblina, sensor de estacionamento traseiro e roda de liga leve aro 15. Bom, eu vou mostrar aqui as funções dele, aqui ele está na função de velocímetro digital, né? Tem um velocímetro analógico aqui e aqui o nosso velocímetro digital no computador de bordo. Vai te formar mais precisamente a velocidade que você está, né? Bom, aqui velocidade média 1 e velocidade média 2, distância percorrida 1 e distância percorrida 2, a autonomia, que ele vai fazer com seu tanque de combustível de acordo com seu consumo, consumo médio 1 e consumo médio 2, consumo instantâneo, tempo de viagem 1 e tempo de viagem 2. E o alerta de velocidade, que vai te alertar quando você passar dessa velocidade, né? Ele vai fazer um bip pra deixar você alerta. Bom, a outra função do computador de bordo é o áudio, né? O próprio áudio. Está aqui na FM, aí ele mostra aqui FM, aqui vai mostrar as informações do rádio, da música, algo do tipo. Aqui em cima a hora, aqui embaixo, besteira. Bom, se eu aumentar o som, vai aparecer aí no computador de bordo. Mesma coisa, se eu fizer, fizer a troca da rádio, né? Está passando o Tim Maia aí, azul da cor do mar. Azul da cor do mar é a música do Tim Maia que está passando aí na rádio. E vai passar aqui as informações na tela aí, o nome da rádio. Eu vou passar aqui a rádio. Aqui, ó. Passar a rádio aqui. Se a rádio estiver cadastrada, vai passar o nome da rádio e vai passar o nome da música. Mas como vocês podem ver, essa rádio não está cadastrada, né? Aí vai ficar só a informação da frequência da rádio. Voltando aqui para lotar a rádio aqui. Informações da rádio aí. E é isso aí. É basicamente isso, as configurações aqui. E tem mais uma tela de configurações, que é a própria configuração do computador de bordo. Bom, aqui ele vai te dar a informação de linguagem. Você vai escolher a linguagem que você quiser. Aqui do computador de bordo, que as opções que vão aparecer no computador de bordo. Tempo de viagem, consumo momentâneo, consumo médio, distância percorrida, velocidade média, velocímetro digital e alerta de velocidade. São essas as funções que estão disponíveis para estar no computador de bordo. E foram essas que eu mostrei a vocês, já que estão todas marcadas. Sensor de estacionamento, você vai apenas regular o volume do sensor. Não tem mais o que fazer. Diminuindo, no mínimo, aumentando até o máximo. Eco-comfort, que são as dicas para economizar o combustível. Ele vai avisar caso você esteja fazendo alguma dessas coisas erradas aqui. Conforto, que irá nada mais nada menos do que... Ao você travar o carro, ele vai... Como está marcado os três, ele vai fazer o sinal luminoso, que são as setas. Ao travar vai piscar duas uma vez. E ao destravar vai piscar duas. Sinal luminoso, o sinal sonoro, ele vai fazer um bip ao travar, dois bips ao destravar. E o fechamento automático, ele é o das janelas. Se as janelas estiverem abertas, e você fechar o carro com as janelas abertas, se essa função estiver habilitada como está habilitada aqui as três, elas vão... Elas vão fechar. Todas as janelas vão fechar as janelas abertas. E aqui, manutenção, vai avisar quando você precisa trocar o óleo, quando você precisa trocar o filtro de ar, quando você precisa trocar o filtro de óleo e a revisão. Revisão, ela é... Tanto dada pela quilometragem do seu carro, né? Que é nos seis mil quilômetros, quanto dado pelo... Pelos meses, né? Que eu não me lembro de... Não me lembro bem quanto é. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Revisão aos nove mil e quinhentos quilômetros. Você pode regular pra mais ou regular pra menos. Ou... Ao tempo de uso, cara. E é isso aí. É basicamente essas funções do nosso computador de bordo. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Galera, se gostou do vídeo, clica em gostei. Se inscreve no canal. Ajuda aí, ó. Compartilhando o vídeo. E ao se inscrever no canal, você vai estar disposto a receber novidades aí. Porque toda semana eu vou estar postando novidades do Fox. Bom, vou postar, como eu já estou postando aqui, eu estou postando do computador de bordo. Vou postar do som. Vou postar da iluminação interna. Da iluminação externa. Vou postar do acabamento. Vou postar dos opcionais que estão no carro. E vou postar detalhes, né? Outro dia que eu tive a oportunidade de ir, não. Vou estar postando outros vídeos aí. Valeu, galera. É isso aí. Fui.